Não, vamos pegar uma melhor ainda Deixa eu tirar o mod do bot aqui Pode iniciar? Nossa, Guilty Gear Ah, essa aí é de KOF 13 Ah, KOF 13, beleza 3, 2, 1, GO! Repara com esse COUNTER, mano! Olha, o COUNTER tá chatão É mesmo o maluco que eu não sei de bom comigo Olha eu batendo lá Repara com esse COUNTER, mano Counter chatão, velho O que é isso, hein? Nossa, aquele COF dela carregado Quebra escudo Se alguém for lendo, defende ela Ah, é porque eu tô apertando o botão errado A curinha Ele não tá... Vai! Eu vou aqui, ó Ui Peguei! Não! Não peguei! Merda! Putz! Ele não virou Pestaunt aí Ai! Comenta, por favor! Comenta, por favor! Não! Counter chatão esse, hein? Quase tô pensando que eu farei muito esse COUNTER Nossa! Agora você foi, hein? Tem que passar Vem! Uh! Não foi! Deixa eu sair daqui Peguei! Seu COUNTER não for nossa! Não countera isso? Não countera! Eu acho que vai counterar um Buster! Ah, vai saber! Oh, minhas penadoras! Putz! P$%& P$%& Ah! F$%& Ei... Quem? Ah, que susto! Chega lá, eu! Ah, eu ia ter soltado mais... mais beléle. Ih, olha lá. Olha o lag. Por que que você não botou pra dar loop, cabrinha? Ah, eu esqueci disso. Ai, tranquilo. Tranquilão. Você sabe que você não vai, né? Pegou. Pegou nada. Deu sim. Ah, pegou o Bonnie. Pior que se eu errar isso aí, dá pra cancelar no meio do negócio, senão eu acabo me matando. Tchau. No ar? Desgravado? Filho da mãe. Ah, agora tchau, meu amor. Ai, que susto. Agora foi realmente tchau. Nossa. Ah, porra, eu tô apertando o botão de dodge, cara. Que saco. GG. Boa. Banjo. Banjo. Kazooie. Win. Win. Duop. De até mientras. Sino foi diminuído. Namunha. Tá.